e fala galerinha do canal rotas de são paulo bom dia boa tarde ou boa noite dependendo da hora que vocês forem ver o vídeo como vai vocês tudo bem e como vocês repararam o Guedes o Guedes tá gravando pouco aí não tem soltado muito vídeo tem uma razão para isso né eu vou contar para vocês eu já conversei com alguns já passei com alguns no particular a intenção da parar de parar o canal né deixar o canal para lá de lado porque galera é muito difícil não é fácil tudo tá complicado tudo tá tão caro tudo difícil eu mesmo acredito edito meus vídeos tem uma pessoa muito boa que faz para mim né quando eu posso eu peço para ele fazer é fica bem diferenciado fica muito legal fica muito top né que é o Maicon mora na minha cidade São Paulo então parabéns Maicon também pelas suas edições pelo seu trabalho cara que indico para quem quiser só me chamar eu indico Maicon né inclusive ele faz um trabalho com um colega também da área né que tem YouTube lá lá no Pernambuco se não me engano é Pernambuco eu acho então galera nessa viagem eu não ia nem gravar mas de repente eu resolvi gravar no retorno do Rio de Janeiro interior do Rio de Janeiro para São Paulo eu tô na cidade de Resende vem aqui na na fábrica da Mã né fábrica de caminhões já descarreguei tá saí de São Paulo ontem saí entrei ontem na empresa 7 horas da manhã fui para o carregamento carregou lá em São Paulo e vim prenoitei aqui em Resende na cidade de Resende mesmo e terminei de chegar hoje aqui de manhãzinha gostei aqui não era nem 7 horas já já rapidamente fiz o que tinha que fazer já descarreguei já tô liberado também tem um banho e agora partiu São Paulo o que me separa daqui para São Paulo 300 quilômetros em média né e e só para para quem não conhece Resende é interior do Rio uma cidade muito desenvolvida né tem muitas fábricas fábricas aqui tem Nissan tem tem a manto por exemplo tem mais fábricas aqui também bom então no ramo de automotivo né então galera vamos sair agora agora vai dar 9 horas da manhã e vamos acelerar o carro aqui já vou ligar já já eu vou mostrar um pouquinho das margens eu quero tentar mostrar para vocês umas mais margens que ainda aqui no não acho que é já São Paulo não tem um pouco da Serra da Montiqueira muito bonito só que dá para ver as montanhas melhor de lá para cá daqui para lá não dá para ver muitos detalhes legal e eu pernoitei aqui no Poço aqui na cidade eu por curiosidade eu dei uma pesquisada é uma olhada gente fantástica muito bonito as montanhas eu tenho muita vontade de fazer de andar pelas montanhas né ficar como é que fala o nome esqueci o nome fala aí fala aí galera fala por nós aí eu tenho até uma barraca lá em casa mas nunca usei nunca usei precisa comprar colchão uma série de coisas lanterna que eu ainda não tive oportunidade de comprar quer me rir né então mas é isso aí galera bora parte para São Paulo daqui para a divisa eu tô na cidade de Resende tem a cidade de Itatiaia e depois já chega a divisa dá mais ou menos 40 quilômetros que eu pesquisei no Google aqui e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês vamos conversar um pouquinho na estrada aí é ou se der ou se não a gente vai só mostrar algumas imagens com umas imagens com fundo musical para que eu possa relaxar né bora então vem comigo a lembrando que se você não é inscrito que é de paraquedas que era nosso canal tá bom e quiser deixar comentário aí que vocês acham de eu parar com o canal ou não vou seguir ou né sugerir alguma coisa aí para nós tá bom a gente sempre fez alguns e nos últimos vídeos aí sempre estou divulgando alguém eu gosto de fazer isso algum trabalho de alguém né e vocês sabem também que eu sou amante da natureza amo a natureza e a uma estrada e a gente gosta de trazer para vocês tá em compartilhar para vocês você que não tem a oportunidade de sair da sua casa não tem a oportunidade de viajar e a gente tem esse privilégio nós caminhoneiros a gente sofre muito passa muita coisa né mas tem esse privilégio de estar na estrada poder ver o amanhecer o anoitecer coisa mais linda bora lá então esquece bora vem comigo batida fui bora lá E aí galera E aí galera para aí no posto para tomar um cafezinho café com leite e um croissant Bora lá estádio de Porto Real E aí E aí Música 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 E aí galera Bem lá Lá embaixo É muito bonito galera Muito bonito Dá uma olhada Dá uma olhada Conforme a gente vai passando A gente vai conseguindo ver Lá no fundo eu consigo ver daqui As montanhas, só que montanhas Só que está um pouquinho nublado Não dá para vocês enxergarem Gente é É bonito demais Uma das coisas que nos fascina Pelo menos para mim Faz amar A estrada É as belezas que encantam a gente As belezas que a gente consegue Contemplar durante Nosso trajeto Ir e vir A liberdade Estar na estrada É muito gostoso E a gente tem aqui A oportunidade De trazer para vocês Amor, carinho Gratidão também A Deus Pela Vou voltar aqui Só posso andar 80 Gratidão também Para cada um de vocês Pela amizade Pelo carinho conosco E isso Isso não tem preço Nós estamos Ainda no estado do Rio Mas já 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 Nós estamos Adentrando aqui na No estado de São Paulo Vamos devagar Vamos devagarote Aqui para não derrubar a água Do corote Ai, ai, ai Mas é isso galera Olha que bonito Acompanha aí Vai acompanhando Não esqueça De deixar seu like Agora acho que dá para me passar Vou pegar aqui um pouco Subindo, acho Não esqueça De deixar seu comentário Olha que bonito Lá atrás É Show 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 Vem com nós Vem comigo Aqueja Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para finalizar o vídeo De presente Foi uma correria Eu vou explicar para você O que aconteceu no final do vídeo No final da viagem A correria Mando conta de fazer o final Quero agradecer A você que assistiu Que nos acompanhou Até aqui Teve paciência Espero que tenha gostado Desse vídeo Comente aí Se vocês acharam o que eu disse no início E é isso galera Eu tinha parado em Guararema E quando dei conta Era três e meia da tarde Tinha restrição da marginal Restrição da marginal E eu tinha que correr com o tempo Foi que das cinco Das cinco Às dezessete Às vinte e uma hora Não pode caminhões Passar na marginal Também se tiver no rodízio Também não pode Mesmo que seja carro Das cinco às vinte Carro já é das cinco Das dezessete Às vinte Caminhões Das dezessete Às dezessete Às dezessete Mas não pode Então galera Foi assim corrido Porque eu parei pra Moçar Depois Eu parei mais uma vez Pra tomar um café E quando eu deparei Estava em cima da hora Então eu tive que Acelerar Acelerar o carrão Pra não Porque eu Corria o risco De ficar No meio da marginal E tomar uma multa Mas graças a Deus Quando foi quatro e meia Eu consegui atravessar A marginal E eu precisava Finalizar a viagem Em Barueri Ainda fui abastecer O caminhão E tal Tudo Pra finalizar Finalizei essa viagem Foi mais ou menos Sete horas Da tarde Sete horas da noite Quase Porque peguei muito trânsito Também na chegada No Barueri Mas é isso aí galera Espero que tenham Gostado do vídeo E até o próximo vídeo Estamos aqui no Parque Pila Loucos Com a família hoje Curtindo a família E vamos de Coca-Cola Não se esquece De se inscrever No nosso canal E deixa o seu like também E se inscrever E se inscrever E se inscrever E se inscrever